Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Doce puto vagabundo não vale nada Se ligando e só chamada recusada Você na rua, eu em casa Naquela cara, usando nada, nem ameaça Hoje a gente larga Que que é larga não passa, noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Esperando pra fregaraba Que que é larga não passa, noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Esperando pra fregaraba Quando a minha filha tô chegando e disse tapa, 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 tapa Tapa, varada, tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca, machuca Ei! Eu disse tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abra a porta, coração Alô, Lucão, pé e estofado Alô, Jorim, alô, sobrinha Alô, Rebeca, aquele abraço Maria do Val, aquele beijão Carme, Leila, Natália, Jardimson Aquele cheiro, meus amores Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Borro pra ficar contigo Meu ponto praga, sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser